Temos fotos do Carlos Maurício Fernandes de 72 anos de idade. Ele está desaparecido há quase cinco meses. Temos também o seu Nacré, 84 anos de idade. Já faz quase dois anos que esse idoso sumiu. As famílias mantêm esperança de encontrar os dois idosos. Seu Nacré foi visto pela última vez na rodovia Anhanguera e o seu Carlos aparece em uma câmera de segurança saindo de um condomínio. O repórter Gustavo Batista conversou com a família dos dois. As pessoas que aparecem sem máscara fazem parte de imagens de arquivo que foram feitas antes da pandemia. Veja na reportagem. 2021 termina sem comemoração para o Rogério. O pai, Carlos Maurício Fernandes, de 72 anos, continua desaparecido. A situação é bem diferente do final do ano passado, quando o idoso estava com a família. Nesta foto aparece com parentes comemorando as festas em São Paulo. Tem registros também na praia, em passeios e curtindo a casa. Eu fui para o apartamento onde a gente morava, porque a gente veio para uma casa por conta dele. Aí eu achei uma agenda dele escondida em cima do armário da cozinha, que ele escondeu. Aí eu vi todos os números de telefone, contato dele, vi tudo, alguns documentos dele. Estava tudo ali. Eu chorei muito. É muito triste. A gente vê foto dele, assim, passeando com a gente, sorrindo, se divertindo. É triste, muito triste essa história. Não desejo para ninguém, não. Muito triste. Agora a gente chega no final de ano aí, como que fica? Do jeito que está. Festa, não tem o que comemorar. É um ano muito difícil, né? E vamos seguir na vida, um dia após o outro. Mais ou menos assim. E com a esperança dele voltar um dia, alguém vê-lo. Seu Carlos desapareceu na manhã do dia 16 de agosto de 2021. Essas imagens são do condomínio onde mora a filha dele. São seis e meia da manhã e o aposentado passa pelo estacionamento e vai em direção à saída. Depois aparece na guarita. Repare que ele leva algumas peças de roupas. A câmera externa registrou a passagem do aposentado pela calçada. De um outro ângulo, dá para ver que ele anda devagar e parece sem rumo. Ele sofre de Alzheimer há dois anos. Ele sempre queria sair. Ele era assim, ah, eu vou sair, queria abrir o portão para sair para trabalhar. Mas nunca tinha acontecido, assim, né? Então foi uma surpresa. E as câmaras de segurança pegaram, né? O que a gente fica muito chateado, porque tinha cartazes dele pregado e a portaria sabia que ele não poderia abrir o portão para ele. E pelas imagens dá para ver, né? Que não era horário de pico, era horário que estava tranquilo e eles liberaram para sair. Então a gente fica mais surpreso, né? Porque a gente imaginava que pelo menos ele estava em segurança naquele local, né? Desde então, o filho Rogério liderou as buscas. Chegou a fazer um mutirão no bairro Campos Elíseos, onde o seu Carlos morou. Os parentes, amigos abordaram moradores e informaram comerciantes sobre o sumiço. Foram distribuídos também cartazes com a foto do idoso. Na época, o primo reclamou dos trotes recebidos pela família. Às vezes o pessoal está agindo até na maldade. Ó, rebentaram aqui a casa de Dumont, ele ia muito para Dumont. E o pessoal correu para lá e não tinha nada a ver, entendeu? Era trote. Então, infelizmente, a gente pede para o pessoal não passar trote, porque a dor da família é tremenda. E aí você vai estar usando também agora, né? Os cartazes aqui, e nos colegas de você? Nós vamos tentar passar em alguns comerciantes que a gente conhece aqui na região dos Campos Elíseos, que é igual o Rogério te falou, ele é a família nossa, que é da rua Fernão Salles, ali que nós temos, na realidade, a minha bisavó, quando ela comprou a casinha ali, ela comprou um quarteirão, entendeu? Então, a família toda mora ali. No mesmo dia do desaparecimento, o senhor teria sido visto próximo ao anel viário. Um grupo de ciclistas chegou a percorrer o local. Gostaríamos muito que ele fosse encontrado. Então, por onde nós passarmos, os nossos amigos ciclistas que nós encontrarmos, nós vamos estar perguntando e passando a imagem, né? Para que todos colaborem. Segundo o filho, foi feito o boletim de ocorrência e a polícia ajuda nas buscas. A última pista surgiu na cidade de Pontal. Há dois meses atrás, mais ou menos, os investigadores ligaram, né? Dizem que houve uma ocorrência com o senhor de idade, né? A característica dele, né? Na cidade de Pontal, entrando na frente do veículo, pedindo carona. Mas aí, eles foram investigadores, a gente foi também, fizemos busca, tudo, mas não conseguimos localizá-lo. Então, a gente acredita que ele deve estar pegando carona para um lugar ou então deve estar em algum sítio, alguma fazenda, alguém cuidando. Porque ele era, assim, de roça, né? Essas coisas. Então, a gente acredita que alguém deve estar cuidando dele. Mas eu não sei como está a cabeça dele. Eu não sei se ele está andando, está indo mais para frente. A gente não sabe como que está. O Gério é gesseiro. Chegou a ficar dois meses sem trabalhar. Gastou todas as economias. Mas não deixou de acreditar no reencontro do seu Carlos. Emocional bem abalado, né? Bem abalado. Eu fiquei dois meses sem trabalhar. Vai fazer dia 16 agora há quatro meses que ele está desaparecido. Eu fiquei dois meses só fazendo busca, em cima de busca. Aí retomei meus trabalhos novamente, né? Mas o emocional fica daquele jeito. A gente ama nosso pai, a gente sabe o quanto ele é bom, né? O quanto a doença dele é bem agressiva. Ele precisa realmente de ajuda. E aí a gente não sabe como que está. Então, o emocional da gente fica realmente abalado. Não só minha, da minha tia, que ele é muito agarrado com a minha tia, a irmã dele, a Odila. Emagreceu muito, né? Chora muito quando eu vou lá ver ela. Mas a gente não sabe mais por onde procurar. Não tem... Ninguém liga, fala, ó, vi por aqui ou vi por ali. Ninguém fala nada disso. O filho está com o cartão de aposentadoria do pai. E por isso sabe que não ocorreu nenhuma movimentação financeira na conta dele. Eu tenho um aplicativo, né, da conta dele, da aposentadoria. Então, ali, ninguém mexeu em nada. Inclusive, em agosto, quando ele sumiu, em setembro já tinha que fazer a prova de vida. Então, sem ele, sem os documentos, não tem como fazer prova de vida. E ali, o fundo de garantia dele está ali. E ali, nada foi mexido. Aqui em Jardinópolis, outro desaparecimento intriga uma família da cidade. 2021 foi mais um ano sem notícias do sumiço do seu Nacré. O último dia 1º de dezembro foi mais um aniversário com a ausência do idoso. E sem motivos para a família comemorar. De três anos para cá, a gente só vem perdendo. Porque nem perdemos a minha sogra. Perdi o meu pai. E, de repente, perdi ele, que era o meu segundo pai. Então, não é fácil, né? Não é fácil conviver. E eu moro no fundo, eu falo, todo mundo sente. Mas ninguém sente que nem eu sinto. Porque eu dava o remédio para ele, eu cuidava. E hoje eu não tenho mais o que fazer. A gente está de pé e mão atada. Não tem aonde correr, não tem para onde buscar. Então, fica o sentimento de impotência. Impotência da minha parte. De não poder fazer nada. Querer fazer e não poder. Estas são algumas das últimas fotos dele com os parentes. Está alegre e sorridente. Neste vídeo, manobra Brasília na garagem de casa. Aqui, brinca quando a neta vai fazer curativo em um machucado. Naclério do Nascimento morava em Jardinópolis. Seu Nacré, como é conhecido, saiu de casa por volta das 10 horas da manhã em fevereiro de 2020 para comprar pão. E não voltou mais. Foi ao lado da rodovia que dá acesso à cidade que o aposentado foi visto pela última vez. A Record TV acompanha o caso desde o início. Esteve junto com a família durante as primeiras buscas. Quem grita e anda no meio do mato é uma das netas, a Carolina. Dia, noite, madrugada, sem parar. Sem descansar, sem comer, sem dormir. Tá complicado. Foi exatamente nesse lugar, ao lado da rodovia que dá acesso à cidade, que o senhor Nacré foi visto pela última vez. Ele passou com a bicicleta exatamente aqui na grama e seguiu pela rodovia, né? Você é neta e vocês estão procurando nesse lugar? Já vieram aqui? Já sou neta dele. A gente já fez buscas aqui nesse canavial todo. A nossa última informação realmente é que ele passou por aqui e pegou sentido Anhanguera. Daí pra frente é só telefonema que a gente vem recebendo. Não tem mais nenhuma informação concreta. É um lugar cercado por cana, né? Tem muito mato também, um local de difícil acesso. Vocês têm passado por todos esses lugares. Exatamente. A gente tem entrado no mato, de carro, a pé, tentado de várias maneiras. Tá tendo ajuda do pessoal, da equipe, procura as pessoas desaparecidas, que estão assessoriando a gente, como que a gente deve fazer. Mas a gente já entrou em tudo quanto é canavial. Vocês acham que ele teria se perdido? Sim, ele estava perdido. Infelizmente, ele saiu e não soube voltar. A procura aconteceu até de madrugada. Surgiram pistas e a família renovou a esperança de encontrar Seu Nacré, quando foi encontrada a bicicleta dele no meio de um canavial, perto da rodovia Anhanguera, onde Seu Nacré foi visto pela última vez. A polícia militar usou o cão farejador e o helicóptero águia para ajudar nas buscas. Mas não tiveram notícias. Em seguida, surgiram novas imagens do Seu Nacré. As câmeras de monitoramento da rodovia Anhanguera registraram os últimos passos. Foram quase duas horas vagando por um trecho de pouco mais de 10 quilômetros. O idoso parece estar perdido. Ele sai do canteiro central e vai atravessar a pista. Quando a câmera gira, ele desaparece. Em 2021, a família voltou ao mesmo lugar por duas vezes, sem sucesso. Pegava o final de semana, juntava todos os netos, os filhos. A gente ia para ver se achava algum pertence, porque ele estava de boné. Ele saiu com chave, com papéis no bolso que ele sempre andava. Então, a gente sempre ia. Aí, quando estava cortando as canas, a gente ia, conversava com o pessoal das usinas também. Para eles ficarem atentos, se achar algum pertence, para ligar para a gente. Está todo mundo ciente já. Então, nessas duas colheitas já a gente foi e nada. Sem nenhuma informação, tentam manter pensamento positivo. A gente pensa no lado pior e no melhor, que ele pode estar em algum lugar, pode estar em algum abrigo. Ele pode estar em algum albergue que acolhe pessoas que não têm identidade. Então, a gente sempre na positividade que ele pode estar com alguém, sendo cuidado. A Nora chega a imaginar o reencontro. Eu venho do meu trabalho, vou e venho do meu trabalho olhando, porque eu passo naquele pedaço todos os dias, no pedaço onde ele sumiu. Então, eu venho olhando, vejo, às vezes eu vejo até ele saindo do mato e eu parando para poder pegar ele. Eu vejo alguém me ligando no meu trabalho, falando ele está aqui. E eu ligando em casa, falando para os meus filhos, para os meus meninos, e buscar quem está comigo. Eu vejo alguém chegando aqui, me trazendo ele, para a gente continuar a cuidar. Isso é o que eu vejo, todas as vezes, em todos os lugares que eu vou, que eu passo. A neta não quer que a história do avô seja esquecida. Cobra mais atuação da polícia e pede ajuda da população. Se alguém sabe de alguma coisa, que comunique a gente, porque a gente não quer prejudicar ninguém. A gente sabe que acidentes e incidentes acontecem. Então, eu peço o seguinte, que nos fale a verdade, porque lidar com essa falta de notícia, com essa dor de não saber, é terrível. É terrível, a gente não tem vida. A gente não tem vida. Chegou dia primeiro desse mês, primeiro de dezembro, era aniversário dele. Chega agora Natal, é ano novo, e a gente não comemora mais nada. A gente não tem prazer em comemorar mais nada. Falta um pedaço da gente.